E aí galerinha, beleza? Como era? Mais uma vez e é o seguinte, vocês sabem que eu tenho esse compromisso com vocês de sempre estar postando os vídeos, tudo bonitinho, na ordem bonitinha O problema é que hoje eu tava planejado eu gravar o React duplo tanto pra Coca-Cola quanto pra Iron Man, que são aquelas duas músicas da 7 Minutos Records Só que eu tive alguns imprevistos, a minha PSN acabou e basicamente o meu controle também começou a... tipo, dar mau contato e eu tive que ir na rua resolver isso, comprar gift card pra botar crédito no PS4 e comprar controle, passei algumas horas do dia em fila, ainda tive que fazer compra aqui pra casa e cheguei, tipo, são quatro e pouco, então vou tentar gravar esse vídeo, postar o mais rápido possível Provavelmente não vai dar tempo de postar seis, deve sair seis e meia, sete Então eu resolvi ver só a música do rap do Midori tentar deixar pra amanhã essas originais, tá? React duplo dessas duas originais da 7 Minutos Records e depois de amanhã emendar logo também mais um react duplo com o Homem de Ferro e o Thor, sendo que hoje eu também já tô sabendo que vai sair o rap do Capitão América Beleza? É muita coisa, eu sei que eu tô muito atrasado mas eu espero que vocês tenham paciência comigo Let's go em... Vamos ver o rap do Midori Pera, deixa eu ajustar isso aqui conferir se tá tudo bonitinho, tudo organizado Vamos lá em um, dois, três Ei, você sabia que também dá produto 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Eu era só outra criança Que sonhava em ser um herói de verdade Mas dizem que não há esperança Porque eu nasci sem nenhuma individualidade Como alguém sem poder Vai proteger Outras pessoas Mas não posso me render Importa o que acontecer Um herói ainda você Meu nome é Midori Assim no mundo onde todos tem superpoderes Onde heróis arrisca a vida pelo bem comum Meu maior sonho é salvar o mundo como todos eles Mas superpoderes eu não tenho nenhum Mãe me diz que não é verdade Isso não é justo Se não tem individualidade Então eu sou inútil Eu quero ser como o outro Proteger o mundo Não vou desistir do meu sonho Eu vou fazer de tudo Por muito tempo eu tô do um herói mal tratado Mas na jornada de um herói sofrimento faz parte Meu amigo de infância sempre me chamou de fraco Mas eu vou provar pro Katia que eu não sou um covarde Eu não acredito Na hora do perigo Fui perdendo minhas forças Será que estou morrendo? Então eu vejo um brilho Seguido de um sorriso E ele me dizia Não precisa ter medo Agora está tudo bem porque a Marte está aqui O maior herói de todos na minha frente eu vi Você é minha inspiração Eu quero ser igual a ti Enfrentar os meus vilões e nunca deixar de sorrir Eu sou um pedido de socorro Katia está em perigo Meu corpo move sozinho Para salvar o meu amigo E é nesse dia que a verdade se constrói Eu não posso me tornar herói Porque eu sempre fui um herói Meu sonho vai ser real Eu sou herói de verdade Eu herdei uma foral Super poder do Amante Eu luta pelo bem mesmo Que o meu corpo quebre Se eu posso ser herói Você também consegue DETROID'S PES Meu sonho vai ser real Eu sou herói de verdade Eu herdei uma foral Super poder do Amante Eu luta pelo bem mesmo Que o meu corpo quebre Se eu posso ser herói Você também consegue DETROID'S PES Rapaz, Pabllo, que é isso, hein? Não viu em mais ninguém A determinação de alguém Que é capaz de sacrificar A própria vida tentando Defender alguém Por isso eu treinei Pra poder ir mais além E me provar alguém Capaz de fazer o bem Cada teste eu passei E eu me superei Acredito eu entrei Aluno da UA Nunca nesse estado que você acredita Mesmo que o mundo te diga Que são só sonhos bobos Eu era só um garoto Acreditando em sonhos E essa história de como eu me tornei O maior herói de todos E mesmo que o seu sonho pareça Impossível de alcançar Você tem que acreditar Todos podem duvidar Mas Meu sonho vai ser real Você virou de verdade Eu herdei uma foral Super poder do amor Vou lutar pelo bem mesmo Que o meu corpo quebre Se eu posso ser herói Você também consegue DETROID'S PES Errei Eu sempre erro o timing Vamos lá guys Deixa eu até explicar pra vocês O motivo pelo qual Eu mesmo sem conhecer Quer dizer Mesmo sem nunca ter assistido Boku no Hero É esse momento Do Midori Falando com a mãe Perguntando Tipo se ele é inútil Eu consigo me relacionar bastante Sabe Eu já expliquei algumas vezes E tal A maioria de vocês já sabe Mas pra quem não sabe Eu sou Uma pessoa Que tem deficiência física O nome do meu problema Vocês podem até procurar Aí na internet Tá Se chama Hemiplegia atáxica É um problema Que ataca o sistema nervoso No meu caso Ataca o lado direito Tipo Todo o meu Sistema nervoso Do lado direito Tipo Tudo É bugado Tanto O próprio sistema nervoso Mas musculatura Sistema ósseo Articulação Tendão Todos os órgãos Do lado direito São frágeis Pra caramba Então Então eu meio que Passei perrengue Desde que eu era Bebê E eu passo perrengues Até hoje Tem certas coisas Simples Em casa Que eu não posso fazer Por Por Justamente por causa disso Eu nunca aprendi a nadar Eu nunca aprendi a andar De bicicleta Porque Não sei se vocês sabem Mas existe um órgão Chamado labirinto Que é o responsável Por equilíbrio corporal E o meu labirinto Do lado direito É bugado Então eu não tenho Um controle completo Sobre o meu corpo Não tenho equilíbrio Não tenho como Controlar o meu corpo Na água Não sei como pedalar Tipo Eu consigo pedalar Obviamente Mas eu não tenho equilíbrio Pra me manter na bicicleta Tipo Tem certas outras coisas Em casa Que Literalmente É complicado demais Tipo Lavar a louça Eu não posso Lavar uma pinha Inteira Cheia de louça Porque simplesmente Meu pulso Começa a doer Eu não posso Jogar videogame Por muito tempo Por isso que Minhas lives Não tem Mais do que 4 5 horas De duração Geralmente Porque Meu pulso Começa a doer Meus dedos Começam a doer Então é algo Que me limita Bastante E Essa Esse sofrimento Do Midori Quando ele era criança Esse questionamento Que ele fazia Pra mãe De ele se sentir inútil De ele se sentir frágil De que nunca vai conseguir Na vida Eu passei Por isso A minha infância Em minha infância toda Eu queria ser Igual As crianças normais Eu queria ser tratado Igual As crianças normais Mas Eu Nunca Consegui Isso E tipo Acho que se não fosse O apoio da minha mãe Se não fosse a companhia Da minha mãe Tipo O esforço dela Pra Me ajudar em tudo Eu não sei o que seria De mim hoje Sabe Então Toda vez que eu vejo Qualquer citação A essa história Do Midori Com a mãe dele Eu fico arrepiado Porque eu lembro Da minha própria infância Sabe Mas enfim galera Ah só uma coisa Antes de encerrar o vídeo Pablo Talvez Uma das suas melhores músicas Aqui tá Vejo vocês amanhã E até lá Tchau tchau Fui Tchau